No início da noite de quarta-feira, a Polícia Militar, através da Cavalaria, recebeu informação de um cidadão de que um homem estava realizando a comercialização de entorpecentes na região da Rua dos Mamoeiros em uma moto bis e que estaria com uma criança na garupa da mesma. De imediato, iniciaram diligências pelo local e abordaram o homem com as características. O mesmo ficou nervoso e confessou que estava comercializando e que levava a criança para não ser parado pela polícia, passando assim uma imagem de trabalhador. Durante entrevista com os policiais, ele confessou que na casa onde morava havia mais entorpecentes e que comercializava a mando de um traficante de uma facção criminosa. Na residência, a esposa do homem e ele foram presos e a criança encaminhada ao Conselho Tutelar. Intensificou o patrulhamento naquela região e se deparou já na Avenida dos Mamoeiros com um indivíduo com as mesmas características e acompanhado de uma criança de 10 anos de idade. Foi feita a busca nesse cidadão infrator e localizado com ele duas porções, sendo uma grande e outra menor, de entorpecentes tipo maconha. Em técnica de entrevista, o mesmo afirmou que estaria, de fato, realizando a entrega de material entorpecente e que na residência, no kitnet onde morava, possuía mais entorpecentes e sendo de outras espécies, tipo cocaína, empinos, entrouxas grandes também. Então, a equipe policial de cavalaria foi a essa kitnet. Lá chegando, se deparou com a esposa desse infrator, que também alegou que sabia dessa mercância, dessa venda de entorpecente. Então, esse casal foi detido. Na residência foi encontrada grande quantidade de entorpecente, duas balanças de precisão e outros apetrechos usados para a venda, comércio de entorpecente. A menor de idade, filha desse rapaz, foi encaminhada ao conselho tutelar, onde se fizeram presentes duas conselheiras, para conduzir essa ocorrência aqui para a delegacia e essa dupla de infratores, esse casal, presos por tráfico de entorpecente e corrupção de menores também. A mulher não tinha passagens criminais. O homem já tinha duas. A mulher não possui passagem e o masculino possui duas passagens pela polícia, sendo uma de diversos, fatores diversos, e outra por Maria da Penha.